Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o armlock, a chave de braço do jiu-jitsu sem kimono, certo? Tem alguns detalhes que mudam do kimono para o sem kimono, beleza? Então o cara tá aqui, ó. Primeira coisa, a guarda fechada, ó. Tô aqui, ó. Vamos naquela lógica, aqui eu não tenho os kimono. É, o kimono, né? A pegada do kimono pra fazer. Você tem que buscar o quê, ó? Aqui no punho dele, certo? Primeira coisa, travendo o punho, ó. Vou puxar o braço dele, formar de concha aqui no tríceps dele, ó. Certo? Travando aqui, ele não consegue tirar, eu tenho que puxar o braço, ó. Por quê? Porque aqui, essa concha, vai mesmo na articulação dele aqui, ó. Já se eu tivesse pegado aqui, ó, puxa o braço, ó. Já saía. Agora eu pegando aqui, bem na região do cotovelo do tríceps, ó, fechadinho, ele não consegue tirar. Aí daqui eu faço o quê, ó? A minha mão que livra, eu vou, aqui nem a nuca dele, ó. Pra trazer ele pra perto de mim, ó. Aqui. Então ele já quebra a postura dele. Porque no caso, se fosse o kimono, eu ia pegar no kimono. Mas como não tem, eu vou na conchazinha aqui, ó, e puxo do mesmo jeito. Aí daqui, ó, abra a guarda. Aqui em teoria é a mesma coisa. Pé no quadril, o pé do lado vai na axila, ó. Já fica de lado, ó. Daqui eu empurro, já fecha, ó. Aí daqui vem no polegar dele. E finaliza. Beleza? Deixa eu ver se eu volto aqui, ó. Vou descer de frente pra vocês verem o detalhe, ó. Então o cara tá aqui, ó. Travei aqui. Puxo o braço dele. Passando aqui a minha, ali no meu corpo, ó. Já travando aqui. Essa mão. Aqui na nuca. Pra quebrar a postura. Pra ele não levantar. Certo? Porque muitas vezes se eu for aqui, ó. Sem trava lá. Ó, tá vendo? Ó. Já fica mais ruim. Perdeu o ajuste. Então. Eu tenho que manter essa mão aqui na nuca dele. Pra ele não se afastar, ó. Porque aí é o tempo que eu piso no quadril. Eu chuto aqui na axila, ó. Deixa quebrar a postura dele. Aí daqui se eu for essa dificuldade, empurra a cabeça dele. Encaixa meu joelho aqui. Pescoço dele, ó. Lembrando, não cruza. Porque senão eu vou tirar a pressão aqui do meio. A perna. Deixa a perna paralela, ó. E traciona pra trás, ó. Puxando aqui pra travar ele. Certo? Aí daqui se eu ajustar, ó. Polegar. Sempre puxar ao contrário do polegar. Se o polegar tá pra cá, puxa pra baixo. Se o polegar tá pra cá, puxa pra cá. Certo? Chegou daqui, é só puxar. Já finaliza. Beleza? Então, pessoal. É só um detalhezinho. Porque muitas vezes, essa chave de braço funciona muito bem. Se você fazer as pegadas certas, ela pega justo como pega com o kimono. Certo? É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like aí e compartilha. Valeu? Ops! 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 Ops!